O comentário de Fernanda Barthi, oferecimento Halter Química, gente seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. E o Supremo Tribunal Federal, não canso de fazer comentários a respeito deles. Tanto no episódio das fake news, quanto na dissolução da força-tarefa especial da Receita Federal, o que vemos é o Supremo Tribunal Federal agir como se fosse um tribunal de exceção. Parece que o Supremo tenta a qualquer custo se blindar, se tornar inimputável e agir como um governo paralelo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou há poucos dias atrás a suspensão dos procedimentos de investigação do Fisco sobre 133 contribuintes, entre os quais seus colegas de tribunal, Toffoli e Gilmar Mendes e suas respectivas esposas. Isso é muito sério. O ministro Bruno Dantas, já do Tribunal de Contas da União, TCU, determinou que a Receita Federal informe em até 15 dias a identidade de todos os servidores do órgão que fiscalizaram ou acessaram os dados fiscais de integrantes dessa cúpula dos três poderes e também dos familiares das autoridades. Hoje, a cúpula da Receita Federal reagiu em carta aberta, criticou as decisões dos ministros do Supremo e do Tribunal de Contas da União. Os auditores chamam de arbitrária decisão que suspende as investigações secretas e afirmam que não existe lei que abra exceção para agentes públicos. O documento foi assinado por um número muito grande de funcionários, 197 secretários, coordenadores, superintendentes e delegados e entregue ao secretário Marcos Sintra. Eles afirmam no texto que trata-se de um verdadeiro tribunal de exceção com o objetivo claro de transformar autoridades públicas em contribuintes intocáveis a ponto de suspender a fiscalização em curso e afastar cautelarmente os auditores fiscais da Receita Federal de suas funções, violentando sem nenhum pudor o devido processo legal. Eles asseguram ainda que todos os procedimentos observaram os preceitos constitucionais de impessoalidade e a carta também fala sobre a determinação do Tribunal de Contas da União, que mandou a Receita entregar a lista de todos os servidores que acessaram os dados das autoridades. O pedido causa estranheza, entre aspas, e perplexidade, pois sem qualquer justificativa aparente, coloca em suspeição toda a fiscalização efetuada pela Receita Federal contra agentes públicos federais nos últimos cinco anos. Gente, isso pegou muito mal. Parece que mais uma vez o Supremo Tribunal Federal faz aquele jeitinho para tentar se blindar. Eles acham realmente que eles são inimputáveis. Ninguém consegue alcançar os juízes do Supremo, os ministros do Supremo. Eles são intocáveis. E aí, até quando vai isso? Até que momento eles vão conseguir agir como se estivessem acima do bem e do mal? Nós estamos esperando uma nova declaração da Raquel Doge, da Procuradoria-Geral da República, que deve se manifestar, porque é impossível continuar agindo dessa forma. A população já está por aqui com o Supremo Tribunal Federal e estão prometendo manifestação para o dia 25, exigindo, sim, transparência do Supremo Tribunal Federal em suas ações e, sim, que essas investigações em curso tenham continuidade. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Raulter Química, gente seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326.